E se vermelho é cor do amor, maconheiro teus olhos apaixonados Já vou bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado Já deu 4h20, a banco bloca, favela tá de marrola E com pousado, insisti, vim na porta E nós despista dando funga de meia alta A gente quer tentar nos parar É o DJ Pedro e o BDK E se vermelho é cor do amor, maconheiro teus olhos apaixonados Já vou bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado E se vermelho é cor do amor, maconheiro teus olhos apaixonados Já vou bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado E se vermelho é cor do amor, maconheiro teus olhos apaixonados Já vou bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado Já deu 4h20, a banco bloca, favela tá de marrola E com pousado, insisti, vim na porta E nós despista dando funga de meia alta A gente quer tentar nos parar É o DJ Pedro e o BDK E se vermelho é cor do amor, maconheiro teus olhos apaixonados Já vou bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado E se vermelho é cor do amor, maconheiro teus olhos apaixonados Já vou bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado La 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 ya E se vermelho é cor do amor Maconheiro, teus olhos apaixonados De chavô, bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado Lá, 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 lá Já deu quatro e vinte, a banco bloca, a favela tá de marrola E com pousado, insisti em vir na porta E nós despista dando fuga de meia alta A gente quer tentar nos parar É o DJ Pedro e o BDK